Eu moro na Alemanha e esse ano, junto com a minha família, decidimos partir para uma grande aventura com o nosso trailer casa, o Ernesto. Nosso objetivo é viajar a Alemanha inteira e os países europeus. Se você também quiser embarcar nessa aventura, não deixe de se inscrever no canal. Acompanhe o episódio de hoje e já deixe o seu like para nos apoiar. Essa aqui, que nós vamos entrar agora, é a Avenida G de Mino, que é o nome do grão dupe lá, famoso, o mais famoso deles. E é uma pedonal, gente, olha lá. Não passa carro, ou pelo menos agora não estão deixando passar carro. Parece que é uma Avenida bem bonita, está bem decorada. Vamos lá, vamos dar uma olhada. A Lituânia é um país do leste europeu, conhecido por sua rica história e belas paisagens. Faz parte dos países bálticos, sendo ela o mais meridional entre eles. Viu-nos a capital, é famosa por sua arquitetura barroca e pela diversidade cultural. Algo interessante sobre Lituânia é que foi uma das primeiras nações a adotar oficialmente o cristianismo no século XIV. Além disso, em 2004, tornou-se membro da União Europeia e da OTAN. A Lituânia possui uma das maiores coleções de cruzes do mundo, no Santuário das Cruzes, um local de peregrinação. Eles têm uma forte tradição de erguer cruzes como símbolos de fé e resistência durante períodos difíceis. Além disso, a Lituânia também foi uma das primeiras nações a declarar independência da União Soviética, como a gente já mencionou nos vídeos anteriores, em 1990, desempenhando um papel importante na história recente da Europa Oriental. Um dos fatos mais fascinantes sobre Vilnius é que possui uma das cidades antigas mais bem preservadas da Europa, classificada como patrimônio mundial da Unesco. A economia da Lituânia tem crescido consistentemente desde a sua independência da União Soviética. O país passou por reformas significativas e adotou políticas voltadas para o mercado livre. A Lituânia é conhecida por uma forte ênfase em setores como tecnologia de informação, serviços financeiros, produção de alimentos, madeira e processamento de produtos químicos. Em 2022, por exemplo, o salário mínimo bruto na Lituânia era de cerca de 642 euros por mês, mas atualmente, em 2023, está em torno de 730 euros. Vocês foram vendo as imagens dessa avenida. É uma pedonalzona bem grande, cheia de lojas. Alguns cafés, restaurantes, teatro. Tem até um... Aquela avenida bem bonita mesmo, para andar, passear. Olha, tem um Lidl aqui pequenininho. Tem até um supermercado Lidl aqui, olha. Olha lá, Papai Noel. É época de Natal, é muito feliz, né? Papai Noel tocando trompete ali, musiquinhas de Natal. Chegamos numa praçona bonita aqui. É, chegamos numa praça municipal, aparentemente, no meio. Bem na frente do Europa... Ah, é um hotel. Parece ser um hotel, né? Tem um símbolo da União no pé ali, não sei. Tem um novo hotel? Não, no meio não é. Não, no meio é alguma coisa... Europa Namai. Europa Namai. Vamos ver se é isso. Vamos ver se aparece aqui. Mas, chegamos numa outra praçona muito bonita. Realmente, essa avenida aqui... É. Aqui é o meio, assim mesmo. É, tirando a parte histórica, líquida, que tem sua beleza toda, né? Diferenciada. Essa avenida aqui realmente é... Esse daqui é o... É um dos pontos altos da cidade. Bonita, né? Muito bonita. E aqui é o centro. Quando a gente coloca no Google, Vilnius, é aqui o point. É, uma coisa... Uma coisa é o centro velho, né? Histórico. Exatamente. Outra coisa é o centro atual da cidade. Isso é algo que acontece em muitas cidades, né? Tem o centro velho e o centro novo. Então, tem aquela parte, a Old Town, que é realmente aquele comércio bonitinho, muito fofo, que foi preservado. Agora, aqui é o business, sabe? Aqui é aonde estão as grandes empresas, tecnologia. A parte de tecnologia é um auge aqui da Lituânia. Então, é aqui que tudo acontece. Vamos seguir até o final, porque ela é muito bonita. Não pode faltar um Maczinho, né? Lógico. Ah, meu filho. Vamos ver aqui na Lituânia. E é engraçado, tem um sanduíche do Mac, que é... Não sei agora se é carne e frango junto, ou se é um queijo empanado. Chama o sanduíche do lenhador. Essa aqui vai longe, essa avenida aqui. É, essa avenida aqui. É pra você se perder aqui. Tem um cassino ali, que eu tô vendo lá na frente. Esses países da Europa aqui, a maioria é... A maioria pode, né? Pode. Jogos de azar. É permitido, é. E aí, inclusive, a gente mora na Alemanha, e aí a gente passava por um negócio que se chama Spielhalle. Tem em todo lugar, em toda a cidade. E aí, piscando, Spielhalle, Spielhalle. Spiel, na Alemanha, spielen, é brincar, ou jogar, né? E a gente pensou, pô, vamos levar o nosso filho lá um dia, né? Deve ser joguinho pra ele, não sei o quê. Aí um dia... Fliperama. Fliperama. Pula-pula. Não, a gente achou que era tudo. E aí um dia a gente agi... Ah, deixa eu ver. A gente tava passando na frente, a gente diz, ah, deixa eu ver como é que é, né? Um desse aqui. Quando ela entrou, era um cassino. Cheio de máquina de... De... Caça-níkel. Um monte de coisa. Então, aqui na Europa, em muitos países, é... liberado, né? Coisa que no Brasil é impensável. Olha só. Tá aí, ó. A gente tá aí, deixou... Não, e tá aí, ó. O cassino, né? Não posso falar tudo isso e não mostrar o cassino. Tá aí. Tá aí. Olha só. Estamos aqui ainda na avenida, atravessamos a rua, passamos... Vimos aqui Can Can Pizza. Vamos ver se a gente tá comendo aqui. Vamos ver. Vamos dar uma olhada, ver se a gente tá comendo aqui. Gente, chegou aqui uma sopa de beterraba braba. Olha isso aqui. A becinha é rosa. Rosa. Não, e é engraçado que aqui, como a gente disse, fazia parte da União Soviética, então... Na Polônia também a gente viu tem uma sopa muito parecida de beterraba. A gente comeu lá também. Era gostosa, né? Era. Ó, foi 4 euros e acompanha a batata. Achei que o preço tá ok, apesar que a sopa do dia tava 2, mas eles não tinham. Ó. Ó, tem bastante ervinha. Eu acho que isso aqui é beterraba, né? É, esses pedacinhos devem ser beterraba cortadinha. Jornal, tá gelada. Sério? Parece que tô comendo uma salada, mas não é muito boa. Jura. Nossa, isso é muito boa. É mesmo? Olha só, inesperado isso, hein? Nossa, muito... Pra ser tão bom assim, é inesperado. Inesperado. Ele vem de acompanhamento aqui, uma batatinha frita, parece, né? Nossa, faz todo sentido. Nossa, isso é diferente com isso. Tô curioso agora, hein? Olha a cara do teu bebê. Tá muito engraçado. Ele deve estar achando de ser um brinquedo, dessa cor aqui. Não, vamos mudar pra ele experimentar, o meu que ele faz. Nossa! O que você achou? Muito louco. É muito boa, não é? Muito boa. E ela é gelada. Gelada fria. Não é nem temperatura ambiente, ela é gelada. Não é temperatura ambiente, é gelada. Exatamente. Muito louca essa sopa. Boa demais, né? Refrescantezinha. A beterraba não é... Não é overpowering, como fala? É, não sobressai o sabor. A beterraba não sobressai muito. Nossa, é bem... Vê o que o Nene acha. Deixa eu ver o que o Nene acha. Dá bem pouquinho na pontinha da colher pra ele. Olha aqui, filho. Olha, vamos cimentar? Ai, que gostoso, Nene. Eee... Que gostoso. Fez uma cara meio estranha, mas acho que ele vai gostar. Vamos ver agora, agora desce mais. Eee, que gostoso. Que delícia. Geladinho assim, ele gosta, eu acho. Ah, é sopinha, né? Sopinha tudo de boa. Não, e tá muito temperadinha. Tá maravilhoso. Ela tá muito boa. Tem cebola aqui. Ah, eu acho que tem ovo. Tem, tem um ovo. Dá pra ver o ovo. Não, tem ovo também na... Aqui tem ovo, eu acho. Ah, misturado, você acha? Eu acho que tem ovo aqui. Eu não sei que gosto de ovo. Nossa, é muito boa. Eu nunca imaginei que eu gostaria de gostar disso. Nunca pensei. Muito louco, muito louco. Olha o bebê, ele é amor. Gente, assim, experimentem isso aqui, porque vale muito a pena. Não, vale muito a pena. E se puder, vem nesse lugar aqui, que é garantido. É, pois é, é bom demais. Olha lá, chegou. Salmãozão. Bonito. E quanto esse prato aí? Esse aqui foi 12, né? 12 euros. É bom, né? É um salmão com arroz e brócolis. Não tem nem muito o que falar. É gostoso porque é o que é. Feito no modo oriental, aparentemente, né? Sim, esse molhinho aqui. Arroz soltinho? Parece que é arroz japonês, né? O arroz tá soltinho. Não, tá soltinho. E esse molho aqui é... Teriyaki. Teriyaki? Não sei. Com certeza tem shoyu. É um molhinho oriental. É. É um shoyu meio adocicado. É, a gente até podia pedir um prato tradicional, mas a gente preferiu pro bebê comer uma coisinha, um salmãozinho. E a gente também tem a ceia de Natal pra comer hoje, então não é que a gente tá querendo exagerar. Exatamente. Mas, vamos lá. Caio. Venê. Amo. Apaixonado por salmão. Gostou. Vem sendo uma criança cara. Vai bem, vai bem. É só o começo. É. Imagina que ele estiver do meu tamanho, tanto que não vai comer. Meu Deus do céu. Bom, gente, mesma avenida, agora voltando de noite. É. Na verdade, são quatro da noite. São quatro da noite. Como vocês podem ver, são quatro da noite. Já começou a nevar de novo. Já começou a neve, fraquinha de novo. E tá aí, ó. A mesma avenidona, de noite. Bem bonitona. Muito bem decorada pro Natal. Tá aí, ó. Olha lá. A iluminada é bonita, dá pra ver até a torre, ó. Dá pra ver a torre lá atrás. Atrás ali da igreja, do lado esquerdo. E a igreja iluminada fica bonita, hein? Fica, fica, fica a noite, né? Ah, ó. Esse é o sino da torre. Tá aqui o sino. O sino não fica na igreja. O sino não fica nessa torre aqui. É. Tá separado. A Gi fez que fez que fez que achou a feira de Natal. Olha lá. Uma arvorezona linda ainda. Uma arvorezona enorme. Olha só. Olha que bonita. É, não tem nada a ver com a alemã, né? Não, não é igual. Aqui as barraquinhas, elas são padrão. Na Alemanha, eles fazem tudo bem diferente. Na Alemanha, cada um faz a sua, né? Arquitetura diferente. Ah, mas tem que ficar bonitinho, né? Tem que ficar bonitinho, né? Tem que ficar bonitinho, né? E... E aí a arvorezona. Tem umas comidinhas. Ó, tá dizendo ali vinho quente, hot wine. Ó, tem as coisas, os docinhos deles aqui, ó. Os docinhos. Ó, tem um presépio aqui, ó. Bem grande, ó. Cadê o presépio? Ah, tá ali, ó. É, bom. Não se pode dizer que não tem feira de Natal na Lituânia. Ah, tem. E no dia 24, gente, agora? Dia 24, véspera do Natal. Tá ali o Palácio do Grão Duque de noite. Pra vocês verem aí como ele é iluminado. É. O famoso Grão Duque ali. Gê... 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 Gente... Olha isso aqui. Gê... Gê... Olha, filho. Que a criança tá deslumbrada. Meu, olha essa igreja, gente Que loucura, meu Deus Essa então foi a igreja de Sant'Ani É um dos mais notáveis exemplos de arquitetura gótica da Lituânia E um dos símbolos mais reconhecíveis da cidade A sua construção data do século XV E é conhecida por sua fachada deslumbrante detalhada Composta por tijolos vermelhos Um fato curioso sobre a igreja É que segundo a lenda, Napoleão Bonaparte Ao ver essa igreja durante a sua campanha na Rússia Teria ficado tão encantado com a sua beleza Que expressou o desejo de levar a igreja consigo para Paris Na palma da sua mão Embora essa história seja frequentemente contada A sua veracidade é questionável Além disso, a igreja é conhecida por seu interior ornamentado Com altares decorados, esculturas e afrescos Que representam a rica história religiosa e cultural da Lituânia É um marco importante em Vilnius e continua a atrair visitantes E aí tem essa barraquinha aqui de índio com uma fogueira lá dentro Que a gente não entendeu muito bem Isso foi bastante curioso, não é mencionado aqui A gente não está entendendo Pode ser que seja por causa do Natal, né? Pode ser Mas o que a gente está notando é que as pessoas Antes de entrar na igreja Elas pegam um pedaço de madeira e levam ali Para alimentar a fogueira Exatamente Fazem alguma... Sei lá Uma oração ali Uma prece, sei lá E aí sim elas saem e entram na igreja A gente viu várias pessoas fazendo isso Então a gente acabou fazendo igual Mas eu acredito que foram os locais Porque a gente está bem na hora da missa Então a gente viu as pessoas que provavelmente frequentam aqui sempre Exato Agora uma coisa certa Está uma fumaceira lá dentro Quase não dá para respirar É Bastante cheiro de lenha E para vocês entenderem a questão gótica A gente já tem aqui um vídeo no canal Da nossa passagem lá por Colônia Ela é a terceira maior catedral do mundo E aquela é no estilo gótico também Então a gente realmente percebe a similaridade Daquela igreja para essa Com certeza São esses... Detalhes, né? Essas... O topo dessas torrezinhas É esse formato piramidal Exato Com esses detalhezinhos assim Saindo do lado Que parece que são gárgulas saindo também É, mini gárgulas É, eles têm essa coisa Lembra um pouco Não sei se alguém já... Coisa de infância Bela e a Fera O Castelo da Fera Era um castelo gótico Cheio de gárgulas saindo Então me lembrou bastante Daquele desenho da Bela e a Fera Do Castelo da Fera Talvez os filmes do Drácula também? Talvez Talvez Ah, então É isso Bem legal, bem bonitona Bem bonita Realmente A igreja aparentemente ser a mais bonita Tirando ali a catedral Que ela é a principal A catedral ali do centro Essa daqui eu diria Que é a mais bonita da cidade Essa cidade aqui com a neve ficou top Ficou Ah, eu acho que é bonito nos dois lugares Tanto no verão Claro, tanto no verão quanto no inverno Mas eu acho que a parte que eu prefiro assim Dos países que nevam no inverno É isso Você realmente vê um cenário diferente no inverno Que te estimula de repente Coisa que na Alemanha falta Então o inverno na Alemanha ele só é frio E muitas pessoas acham que tem muita neve na Alemanha Mas não tem na Alemanha toda muita neve Nas montanhas Nas montanhas sim, claro E nas outras partes do país Como a gente já falou anteriormente Neva um pouco, mas É um dia, uma semana e já logo E tem ano que nem neva E tem ano que nem neva Exatamente Então, esses países daqui Neva todo ano Porque a gente neva sempre Então Faz o inverno ser muito mágico Na minha opinião Com certeza Acontece o seguinte Neve Muita neve Por muito tempo É, também enche o saco Enche o saco A gente já sabe Porque uma vez Deu uma nevasca lá na Alemanha Onde a gente mora Uma das poucas que já aconteceu Que a gente já viu E ficou neve lá uns 10 dias A gente já não estava mais aguentando No primeiro dia a gente pulava na neve Fazia boneco de neve Tem vídeo no canal É Fazia tudo na neve E aí Depois de 3, 4 dias Começou a reclamar Porque Atrapalha, né? Para dirigir é perigoso Tem que limpar o carro Tem que limpar o carro Para sair Tem que tirar neve da frente da casa Tem que limpar a calçada Na Alemanha É obrigatório o dono da casa Limpar a calçada Porque se algum pedestre Escorregar e cair A culpa é do dono da casa Então, tudo isso, entende? Então É bonitinho É não sei o que Mas também Tem os dois lados Exatamente Então É complicado também Bom, então Acabamos de sair da igreja E estamos agora sentindo O bairro de Usupis Chegando lá Eu falo um pouquinho Para vocês Mas parece que é um bairro Bem legal Que por sinal Foi onde a gente Subiu o morro Com o Ernesto Nos vídeos Chegando aqui em Vilnius Se você não assistiu Vai lá ver Foi em Usupis Que aquilo lá aconteceu Vocês têm aí os vídeos Se vocês quiserem lá ver Mas então Agora a gente vai caminhando Porque aí assim Não tem perigo De acontecer nada Com o Ernesto A gente deixou o Ernesto Bem paradinho Porque a gente ficou morrendo de medo Depois do que aconteceu lá Então Assiste lá os vídeos anteriores Para vocês entenderem Então bora lá conhecer Esse bairro muito pitoresco Aqui de Vilnius Enquanto isso A gente vai Apreciando Essa belezura aqui Olha aqui Estamos andando As margens Este daqui É o rio outro Vou falar Não Este daqui É o rio Vilnia Vilnia Muito bonito Olha lá Que é exatamente Onde fica o bairro De Usupis Que Aparentemente A tradução de Usupis É Além do rio Depois do rio Além do rio Olha só Por quê? Porque era um bairro Fora Da cidade Central Fora da cidade Depois do rio Exatamente Está aqui Acabamos de chegar Usupiu Usupiu Respública Vamos descobrir O que está acontecendo Aqui Gente, olha Não, tem que filmar Isso aqui Pelo amor de Deus Olha aqui O povo não pode ver Uma grade Na frente de um rio Que já quer colocar Cadeado nessas Europa Você viu uma coisa Que é muito interessante Que você acabou de mostrar Mas olha só Eu queria mostrar Outra coisa Olha ali Meu Deus Tem um balanço Ali no rio Meu Deus Olha aquilo Gente Tem um balanço Ali no rio Encostando na água Gente Então acabamos de chegar No distrito de Usupis Fica bem aqui Passando essa ponte A gente chega pra lá Do rio E é onde fica Esse distrito E estou aqui No site da prefeitura Pra ver algumas curiosidades Sobre este bairro Então Este é o menor distrito De Vilnius E está separado Da cidade velha Pelo rio Vilneli Anteriormente Um lugar problemático No início da década de 90 Usupis tornou-se um belo Bairro de artistas Intelectuais E empresários Em 1º de abril de 97 Os residentes de Usupis Decidiram declarar independência De forma um tanto sarcástica Eles dizem que é como se fosse Uma cidade independente Ah, claro Uma república independente Tem de ter dinheiro Poder Um hino E uma constituição E acima de tudo Um espírito livre E você encontrará tudo isso Em Usupis Então eles meio que fazem Brincando que é uma cidade Separada Da cidade de Vilnius E que a prefeitura É o bar A prefeitura é o bar? É Essa é boa Passe por baixo da ponte Passe por baixo da ponte Usupis Para experimentar o balanço Do destino E certifique-se de dizer olá Para a sereia de Usupis Enquanto estiver lá embaixo Ah, tá lá Então olha ali Esse aqui é o Balanço de Usupis Balanço do destino Ali, ali é um balanço E vou tentar mostrar Para vocês a sereia Tá bem aqui Ela tá meio escondidinha ali Mas tá ali a sereia Tá ali a danada É isso E aí aqui Atravessando essa ponte Que passa por cima do rio A gente chega Nessa cidade Então estamos trocando de cidade É isso? É, basicamente isso Cidade Aqui Autoproclamada A Gi achou um lugar aqui Que dá para fazer um take do Que dá para ver bem O balanço do destino ali Olha só, gente Descendo ele aqui Quase com o pé no rio E aí tá ali O famoso balanço do destino de Vilmius Ou melhor De Usupio Porque não estamos em Vilmius Afinal de contas E ali tá a sereia Só de olho No que tá acontecendo ali no balanço Diga, o que você tem a nos Digamos assim A nos ensinar sobre este lugar A gente pode ver que é subindo um morro mesmo Ou seja Era realmente muito perigoso Vim para Cacoernese na neve Sim, sim, sim Realmente Vamos começar a subir aqui o morro E nós estamos chegando Além da sereia Nós estamos chegando Em um outro monumento Que tem aqui no Usupio Que é muito famoso Mas vou falar um pouco agora do distrito em si Usupio é uma república de artistas As vezes comparada ao distrito de Montmartre em Paris Ou a Cristiânia em Copenhague Mas eu e o Janta já tivemos a oportunidade de ir para Copenhague Já estivemos em Cristiânia E a gente não concorda nem um pouco com isso Inclusive aconteceu um fato curioso ali Quando a gente estava tentando entrar em Cristiânia em Copenhague Então vá ver nosso vídeo de Copenhague para vocês verem o que aconteceu Exatamente Foi bem horroroso o que aconteceu Foi bem estranho ali o que aconteceu E aqui não está nem perto É que eu acho que eles só estão querendo mencionar o fato que é uma região de artistas Mas ali é bem barra pesada Coisa que aqui não tem nada a ver Aqui é um bairro maravilhoso Lindinho Exato E assim, cheio de restaurantezinho Tudo bem fofo Então não concordo com essa comparação É famosa pelo seu próprio hino Constituição Que pode ser lida no início da rua Pálpios Que está escrito em cima do muro Presidente e bispo Um dos mais antigos Bernardino de Vilnius Aqui fica o cemitério São dois igrejas E tudo é coroado pelos anjos de bronze de usupios Que é bem esse que vocês estão vendo aqui Esse é o anjo de usupios Antes de você continuar Deixa eu mostrar uma coisa Mais um mercado aqui aberto Pois é, gente Gente, é domingo 24 de dezembro Véspera de Natal Já são 5 da tarde E está tudo aberto Tem muito lugar aberto Inclusive na Alemanha é impensável Na Alemanha é impensável Impensável Esse é um dos bairros mais antigos de Vilnius Sendo mencionado em fontes históricas Já no século XVI Antigamente existiam muitos moinhos aqui Era um subúrbio de pobres Onde viviam principalmente artesãos E ao mesmo tempo existia também Um bairro de bordéis nas proximidades Atualmente usupis é um dos bairros Mais prestigiados e caros de Vilnius O próprio nome de usupis significa lugar além do rio O rio Vilnius Frequentemente chamado de Vilnele É uma parte inseparável de usupis Portanto não é surpreendente que outro símbolo de usupis Tenha se tornado uma sereia de bronze Também conhecida como a donzela de usupis E disse que é ela quem atrai pessoas de todo mundo para usupis E aqueles que não resistem aos seus encantos ficam em usupis para sempre Bom, o Jonathan já resistiu Vocês que segurem seus maridos quando vierem Porque pode ser Bom, eu não sei A gente ainda está aqui dentro Vamos ver se a gente vai sair Vamos ver se a gente vai embora Em 2002 a escultura do anjo foi inaugurada na praça central de usupis Esse anjo de bronze criado pelo escultor Romus Tornou-se outro símbolo de usupis E tem também uma curiosidade Durante a era soviética Usupis foi muito negligenciado E ganhou a reputação de um dos bairros mais perigosos de Vilnius E com o tempo Os artistas começaram a trabalhar nas casas baratas de usupis Afinal, havia uma academia de arte aqui mesmo Do outro lado da ponte E agora usupis acorde festivais de moda alternativa Concertos, exposições, leituras de poesia Peças de teatro Celebrações originais de usupis Diz a lenda que Dalai Lama sugeriu Colocar o anjo de usupis no seu lugar atual Numa das suas visitas a Vilnius Mas a verdade também é muito bonita Os moradores de usupis procuravam um lugar Para perpetuar o anjo da guarda de usupis E isso ajudou a transformar o bairro Outra hora calmo Na vibrante usupis Que conhecemos hoje Ou seja, este anjo Acabou que fez a cidade O distrito independente Ficar muito famoso E trazer muitos turistas Então, no final das contas Funcionou Ah, achei interessante É, é assim Nada demais Ah, bonitinho É um pedaço a mais da cidade Imaginar que era uma área negligenciada Pobre Sim, sim, sim Que sofreu muito com o tempo Com a União Soviética Com guerras e tudo E você imaginar Que hoje Os artistas conseguiram fazer isso E se tornar um lugar relevante E não se tornar, de repente, uma área Onde tem pessoas Usando, né Interversantes Essas coisas que a gente vê em muitas cidades Que são esses bairros que ficam abandonados E eles conseguiram fazer algo super legal E que acabou que virou Uma referência na cidade Sim, isso é Isso é verdade Mas dá pra ver que era uma região meio pobre Assim, porque As casas estão realmente Bem judiadas Bem judiadas É isso, gente Vamos lá Vamos seguir viagem Ai, gente Olha Foi uma caminhada boa Subiu um morro Subiu um morro Bravo O negócio foi grave E até andando A gente quase escorregou pra trás Imagina com o Ernesto É, exatamente Foi terrível Mas tá aí, ó Chegamos Seis e meia da tarde agora Seis e meia do breu Seis e meia da madrugada Mas tá ali, ó O Ernesto sobreviveu Ele aguentou firme ali Sozinho E agora Nós vamos nos preparar Pra fazer A nossa ceia de Natal Que afinal de contas É dia 24 de dezembro Hoje é 24 Então a gente agora vai entrar Vai se arrumar Vamos fazer nossa comidinha Amanhã A gente vai visitar outros lugares Então Se vocês estiverem gostando Desse conteúdo todo Que a gente tá fazendo Se inscreve no canal Que isso ajuda a gente Dá o like no vídeo Se você puder fazendo um pouquinho mais Considere se tornar um colaborador Então clica aqui pra se tornar membro E Agora a gente vai fazer a nossa ceia Vamos gravar tudo Obviamente Então assistam os próximos vídeos Pra ver como é Uma ceia de Natal brasileira Dentro de um trailer É Brasileira não tanto Brasileira mais ou menos A gente comprou tudo aqui Meio alemanizado Nossa ceia de Natal Aqui no Ernesto E é isso Até o próximo vídeo Um beijo Tchau Aí ó Ernestinho Dá tchau neném Dá tchau Dá tchau pro neném Tchau Tchau Por hoje isso foi tudo Não deixe de acompanhar o próximo episódio Que sairá em breve Considere se tornar um membro Pra nos ajudar a continuar Produzindo esses conteúdos Um beijo E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau, tchau.